Eu queria te fazer duas colocações. A primeira, é claro que há ainda um tempo para regularização, enfim, questões burocráticas, mas, a rigor, qual o tempo que você acha que vai precisar para realmente estar em condições de ajudar esse time do Vasco no Campeonato Brasileiro? E a outra colocação é que você foi procurado uma primeira vez, né, lá atrás, e em princípio disse que naquele momento não viria, até porque não sentia vontade para ajudar o Vasco como você queria e deveria naquele momento. O que que dessa vez você aceitou e essa questão do teu tempo para voltar a jogar, por favor? Primeiro, em relação ao tempo, eu acho que, como eu estou treinando e como eu tenho aí essas três semanas para poder jogar até julho, eu acho que essas três semanas serão suficientes para a partir do primeiro jogo de julho, já estar no grupo, já poder estar pelo menos no banco ali para entrar e ajudar de alguma forma. E realmente isso existiu. Eu recebi, quer dizer, nos últimos três anos, eu acho que todos os anos o Vasco me procurava para poder voltar e quando eu fui para o Catar e assinei um contrato de dois anos, eu não acreditava que hoje realmente eu estaria aqui voltando para o Vasco. Eu achava que seria o último contrato da minha carreira, porque eu tinha 34 anos e o meu último ano no Lyon foi um ano mais difícil. Depois de ter sido sete vezes campeão, foi um ano em que houve um desgaste muito grande e se achava que o meu ciclo tinha encerrado e que o time tinha que ter mudanças e a mudança partia a partir de mim. Então, por isso, também foi uma das razões que eu saí do Lyon, por ter tido uma temporada não difícil individualmente só, mas o Lyon era sete vezes campeão e acabou em terceiro e foi muito criticado naquele ano. E eu tinha duas opções. Eu tinha um ano de contrato com o Lyon ainda e o Lyon só me liberava ou se eu voltasse para o Brasil ou se eu não continuasse na Europa. E eu poderia voltar para o Brasil, mas a minha vida pessoal, o meu planejamento de vida não me permitia recusar o contrato que me foi proposto pelo Catar. Eu acho que a vida do jogador de futebol é muito curta. Eu tinha que aproveitar o máximo e a proposta que eu recebi do futebol do Catar, naquela hora, naquele momento, eu não poderia recusar porque era importante para mim e para a minha família. E depois desses dois anos jogando e continuando jogando bem, me surgiu a oportunidade, depois que o Roberto foi em Recife, em janeiro, de voltar para o Vasco. E se agora eu me preparei para parar e ainda estou jogando, eu acho que ou era agora ou mais nunca. Foi por isso também que eu não renovei o meu contrato. Eu recebia uma proposta para renovar por dois anos no Garapa. E agora eu achei que era o momento de voltar e curtir, voltar a jogar em São Januário, na frente da torcida, poder ajudar. E por eu, eu acho que eu estou jogando ainda em alto nível. Então foi por isso que eu não voltei há dois anos atrás e foi por isso que eu voltei agora.